Na última semana, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí anunciou a criação da Diretoria de Defesa Social. Esse novo formato de prevenção e cuidado busca aproximar ainda mais os cidadãos das forças de segurança. Um desejo do novo Secretário de Segurança Pública do Piauí. E quem ficará à frente dessa diretoria será a Tenente-Coronel Elisete. Em especial, a população LGBTQIA+, teve uma atenção do nosso secretário e foi a primeira coordenação criada dentro da nossa diretoria. E a nossa primeira ação efetiva será a criação de um GT, de um grupo de trabalho, onde nós vamos discutir paritariamente órgãos governamentais e os movimentos representativos para que a gente elabore um protocolo de atendimento a essa população, por exemplo, nas ocorrências policiais. Dentro dessa nova diretoria, serão criadas várias coordenações de defesa a públicos vulneráveis. Entre elas, está a implantação da Coordenação de Proteção à População LGBTQIA+. Essa pasta será responsável em atender pessoas vítimas dos mais variados tipos de violência aqui no Estado. O Piauí se destaca porque é o único Estado do Brasil onde tem implantado, dentro da Secretaria de Segurança Pública, uma coordenação voltada ao público LGBTQIA+. Um avanço importante e que deve ajudar na prevenção contra a violência. A gente sabe que dentro dessa coordenação nós vamos ter uma pessoa específica para trabalhar essa política da segurança pública dentro do Estado, que vai estar principalmente atuando na frente e buscando saber sobre o protocolo cidadão. Um protocolo esse que vai buscar os dados de violência contra a população LGBT e que também tem um trabalho primordial dentro do Estado do Piauí, que é a retificação do nome gênero que foi garantido pelo STF aqui no Brasil. O trabalho que promete trazer mais segurança a esses públicos está em fase final de planejamento e estruturação. O compromisso da SSP é capacitar seus servidores e ouvir representantes de cada público-alvo, para que dessa forma se crie um plano de atendimento mais humanizado. Eu sempre costumo enfatizar que é uma inovação a questão da institucionalização, porque já existia por parte da Secretaria de Estado da Segurança alguns projetos, algumas capacitações, mas não era algo institucional. Hoje existe uma diretoria especialmente criada para trabalhar a prevenção através das suas coordenações. A posse da nova coordenação deve acontecer no dia 29 de janeiro, data em que se comemora o Dia da Visibilidade Trans. Hoje no Piauí nós temos, graças a Deus, um histórico bom de questão de crimes de LGBTfobia. Por exemplo, lá em 2015, a gente tinha em torno de 15 a 20 pessoas travestis e transexuais assassinadas pelo fato de existir. Hoje, após, sete anos após, um grande projeto que foi alavancador dessa política aqui no Estado do Piauí, que foi o projeto Piauí sem LGBTfobia, hoje nós não estamos contabilizando esses números. Até morrem, até são assassinadas. A gente não quer esse tipo de atitude, mas são por outros fatores. ou seja, por crimes de LGBTfobia, nós não estamos contabilizando aqui no Estado do Piauí. Não também que não seja uma ação que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar mais e mais despontuar esse tipo de ação que é a atitude discriminatória, porque a gente sabe que a discriminação não é só física, ela tem a questão psicológica também.